MÚSICA Temos um recado para Madonna Sim, Madonna Um ícone que formatou a cultura pop Um processo em curso Desde 1982 E acho que vai continuar, não vai? Vê lá, tu não me deixes a mim aqui sozinha No meio disto Para o ano fazemos as duas Não, eu faço 40 anos E tu, ela faz este ano, não é isso? Estás à minha frente de um ano, vê lá, vê lá O recado vem de Maria João Pilar do jazz português Tal como Madonna Atravessa dois séculos de música E ainda tem muito futuro para cantar Quero andar na escola da Madonna E punha a minha filha na escola da Madonna Muitas pessoas em colheras Ah, que horror Então, mas a filha, ela quer que a filha Eu quer que a minha filha seja livre E isso foi um dos ensinamentos também Que a Madonna nos trouxe Trouxe a quem quisesse ouvir Ana Bacalhau é um desses casos Em nome próprio ou com os de Olinda As suas canções respiram Com teimosia e inteligência Qualidades que encontrou em Madonna Mas há outras Se calhar quando eu comecei a ouvir Ouvia simplesmente música Como quem gosta de música Ponto Mais tarde começo a olhar Para a sua disciplina e ética de trabalho Alguém como a Madonna Ajuda-me a perceber que O artista que eu imagino ser Tipo, não há ninguém Que me vá facilitar isso Há sim muita coisa Há muitas lições a aprender Alex Teixeira integra os Dalva Uma dupla nacional que cultiva a pop revivalista Também ele é um estudioso de Madonna Uma matéria que não se reduz à música Ao longo de uma carreira Que completa agora 40 anos Madonna continua a ser motivo de choque E debate Goste-se ou não Obrigou-nos a confrontar a sexualidade feminina Foi acusada de blasfémia E boicotada pelo Vaticano E quando alguns queriam Distorcer o seu significado Madonna reinventou-se E tornou a reinventar-se Acesse o seu significado Para Madonna, a música é apenas o ponto de partida E a Antena 1 vai explorar todas as faces deste prisma Num percurso onde convergem religião e sociologia, cinema ou mesmo política E para 40 anos de carreira, quatro capítulos Vamos ao primeiro? Pop, onde a melodia se confunde com a imagem E tudo parece responder a uma estratégia comercial Em 2022 já não é bem assim A música pop escuta-se sem pecado Mas as regras do jogo eram diferentes em 1978 É nessa altura que uma miúda rabina de 20 anos Aterra na cidade de Nova York Com apenas 35 dólares no bolso Desde então, estava determinada a contrariar aquilo que era esperado de uma mulher Isilda Sanches, jornalista e voz da Antena 3, descreve o cenário As mulheres podiam ser bonitas e sexy Mas não podiam ser demasiado espertas Nem tomar demasiada iniciativa num meio dominado por homens E eu acho que isso acaba por resumir um pouco o que era e aquilo que ainda é a atitude Ou seja, nós podemos ter a imagem e podemos assumir a sexualidade e a sensualidade E tomar a iniciativa, mas ser demasiado espertas e ter demasiado controle nunca foi uma coisa muito bem-vinda E a Madonna sempre tentou fazer isso E eu acho que sempre conseguiu fazer isso E isso deu um exemplo muito forte para as mulheres que cresceram com ela Que eram adolescentes quando ela apareceu Numa mulher, a ambição era para alguns, defeito de fabrico Pouco importava Nessa viagem à Grande Maçã, era esse o ideal que orientava Madonna A artista deixava para trás Bay City, a norte de Detroit Cidade que foi berço do techno e também da Motown Que nos trouxe harmonias como estas, dos Four Tops Esse meio suburbano e industrial moldou Madonna Descendente de imigrantes italianos, educada com rigor católico Aos cinco anos de idade, perdeu a sua mãe Pouco depois, defrontava pela primeira vez um homem O pai, cuja atenção disputava com a madrasta Mas era tão fiel à desobediência como ao sucesso escolar E à sua pulsão atlética Desde o sapateado ao jazz A dança foi o primeiro passaporte de Madonna Aos 12 anos, chegou a um concurso de talentos em roupa fluorescente De acordo com a biógrafa Lucy O'Brien E qual era a banda sonora da coreografia? Esta é uma pista de relevo na formação de Madonna O rock todo terreno cruzado com o açúcar da música soul The Who e Johnny Mitchell Foram algumas dessas revelações Mas David Bowie foi a maior de todas Em 1974, na sua Diamond Dogs Tour, Bowie foi até Detroit E a nossa protagonista ao seu encontro Em palco, Ziggy Stardust escrevia o manual de como transgredir as normas de género Enquanto isso, Madonna tirava notas Após a puberdade, a curiosidade de Madonna não teve limites Foi assim que descobriu a poesia de Virginia Woolf E a prosa de John Steinbeck Depois, A Noite e a Cultura Queer Mudou-se para o Michigan, planeando uma licenciatura em dança Rapidamente percebeu que o caminho era castrador E não se conformou De nada valeram os protestos do pai Que se viu obrigado a aceitar um princípio da natureza É que Madonna segue sempre a sua própria bússola O jornalista e radialista Nuno Galopim Percebeu-o bem no seu primeiro encontro com Madonna O que só acentuou ainda a possibilidade de ter um confronto profissional direto Com alguém de uma inteligência extrema Na arte de responder a jornalistas E de nos saber meter no lugar quando era preciso Foi na primeira das entrevistas A entrevista feita em Paris, que é dada altura Estamos a falar de coisas de que Madonna gostasse de fazer para além da música Ela falava de pintura Que gostaria de trabalhar melhor a pintura Eu perguntei-lhe Então o que é que pintaria? E ela respondeu Pintava ou assim Calei-me e mudei de assunto Uma ambição de gigante Não deixava já espaço para cortesias E assim fez a mala para Nova York Madonna é uma matriosca viva Multiplica-se em sons e estéticas Cada um pode eleger a sua favorita Ou ser alérgico a todas elas Quanto a Alex Dalva Teixeira O músico olha com especial carinho Para o período entre 1978 e 83 Porque é a Madonna roqueira Mas que consegue comunicar com toda a gente E cheia de ambições e sonhos E vai conquistar o mundo E conquistou mesmo Já lá vamos Mas a falta de recursos começou por encostar Madonna às cordas do ringue Vivia no limiar da pobreza Com apenas uma refeição por dia E ainda em 1978 Conhece a realidade do abuso sexual Depois de uma temporada em Paris Trabalhando como bailarina Do One Hit Wonder Patrick Hernandez Voltou aos Estados Unidos E pôs-se à escuta Não era raro Madonna encontrar-se Numa posição privilegiada para tal Na pista de dança Fosse na mítica Dancetiria Ou no famoso Mud Club Nos lugares mais alternativos Os sons da cidade Adivinhavam uma nova década Prestes a emergir Aparentemente A ligação dela A esse lado mais underground Apesar de não ser das facetas Mais exploradas dela Enfim Teve os seus frutos E fez todo o sentido É a questão da provocação Quem o diz É Isilda Sanches Que investiga as coordenadas Da música de dança Mais improvável Por exemplo A fusão de duas culturas Que Madonna Presenciou em Nova Iorque Ela aderiu A toda uma cultura Musical Artística Porque ela queria ser bailarina Não é? Então obviamente A questão dos clubes E da noite Era uma porta aberta Em Nova Iorque Naquela altura Apesar de nós acharmos E ainda termos muito Aquela ideia Que o punk Negou a música de dança E o disco Na verdade Em Nova Iorque Não era nada disso Antes pelo contrário E o movimento Punk-funk E no wave E havia dimensões rítmicas Muito fortes E que puxavam muito Para a pista de dança Portanto Não havia colisão Entre aquilo que era Uma mentalidade Um bocadinho mais punk Mais suja E depois Aquilo que acontecia Nos clubes E são tudo manifestações De uma dimensão Contracultural Que existia na noite E na cena musical E artística Daquela altura Muitos acharam Que o disco Já tinha feito A sua vénia Nos anos 70 Foram altos voos Pilotados pelos Bee Gees Donna Summer Ou Earth, Wind & Fire Até que a Brigada do Rock Se mobilizou Contestando uma música Que dizia ser Demasiado plástica Curiosamente Também era uma música Gloriosamente negra E segura Para muitas minorias Em julho de 1979 Chicago viu Um estádio encher Com 50 mil pessoas Para decretar A morte do disco Como? Ao detonarem Pilhas de discos De vinil Com explosivos Mas o disco Fez ricochete Como Nuno Galopim Ajuda a perceber Dei por mim Primeiro a perceber-me De quão importante Era a sua relação Com a Nova York Do início de 80 A sua relação Com uma música Que estava ali A acontecer Depois de muitos Terem cantado Ou determinado Que o disco Tinha morrido Não foi bem assim Como de resto Depois o caminho Da história Acabou por provar O disco Pode ter desaparecido Do protagonismo Naquele espaço importante Que era o de Fazer canções Que nos levassem A dançar Mas decretou Uma série De descendências Entre o disco E o hip hop Que então dava Os primeiros passos A eletrónica De Nova York Esmagava Preconceitos E Madonna Entrava no groove Ela tinha Um bom olho Bons ouvidos Ou então bons Conselheiros Mas eu acho Que até isso Estava nela Porque mesmo no início Quando ela quis Que fosse o Jelly Bean Benitez a produzir Algumas faixas Diz que ela sabia O que queria E na altura O Jelly Bean Benitez Era uma figura Muito importante Na cena Dos clubes De dança De Nova York Mais melodias Amanheceram Na década de 80 Face às novas Configurações Do punk A new wave Era mais higiênica E consensual Para desconcertar Pés E cabeças Apareceram Os B-52s Os Talking Heads E os Blondie Que Madonna Teve em especial Atenção De facto Encontrou Um modelo A seguir Em Debbie Harry Vocalista E compositora Do grupo Implacável E cheia De energia Punk Liderava Um grupo Que fazia Frente aos puristas Prova disso É Heart Of Glass Sem medo De admitir A influência Rítmica Dos B-G's Rítmica De nada De nada De nada De nada Mas eu estava Sobred Muito mistrust I've come behind In between Também Madonna integrou duas bandas, mas foi sol de pouca dura. Não gostava mesmo de partilhar atenções. Madonna continuava a percorrer as ruas de Nova York, entre projetos passageiros e agravando maquetes. Num desses cartões de visita, encontrava-se a primeira grande peça do dominó, Everybody. Yeah, I've been watching you. Yeah, I know you want to get up. Yeah, come on. Everybody, come on, dance and sing. Everybody, get up and do your thing. Everybody, come on, dance and sing. Everybody, get up and do your thing. Let the music take control. Find a groove and let yourself go. When the room begins to sway. You know what I'm trying to say. Come on, take a chance. Get up and start the dance. Let the DJ shake you. Let the music take you. Everybody, come on, dance and sing. Everybody, get up and do your thing. Everybody, come on, dance and sing. Everybody, get up and do your thing. Let your body take a ride. Feel the beat and step inside. Music makes the world go round. You can turn your troubles upside down. Gonna have to change your mind. Gonna leave your troubles behind. Your body gets an ocean when your feet can't make a motion. Everybody, come on, dance and sing. Everybody, get up and do your thing. Everybody, come on, dance and sing. Everybody, get up and do your thing. Everybody, come on, dance and sing. Everybody, get up and do your thing. Everybody, come on, dance and sing. Everybody, get up and do your thing. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Amém. 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 Eu creio que, para mim e para muita gente, quer gostando de música, quer estando atento ao chamado espaço mediático, a Madonna foi alguém que se revelou, curiosamente e insolitamente, através dos célebres prémios MTV em 1984. Uma dança em encenação que, em boa verdade, como ela veio a explicar mais tarde, resultou de um problema com o guarda-roupa. Havia qualquer coisa que se estava a rasgar. Independentemente do motivo, Madonna apresentou-se como uma noiva de renda branca, revelando-se aos poucos. E Ana Bacalhau descreve o resto. É uma artista transgressora. Esse é o seu ADN. Desde que ela rompeu-nos MTV Awards com o Like a Virgin a esparramar-se toda no chão. Foi uma escandaleira. Já Isilda Sanches conheceu a cantora de outra forma. Não no palco da MTV, mas no Top Mais da RTP. Um videoclipe ligeiramente surrealista, em que Madonna atrai um leão. Como foi esse primeiro embate? Foi estranho, porque a rapariga chamava-se Madonna, que obviamente fazia logo uma conotação religiosa, e cantava uma canção que era Like a Virgin, a coisa continuava, e depois estava com poses sexualmente provocadoras, ou usar rendas e crucifixos. Aquilo foi uma coisa com contornos satânicos para pessoas de gerações mais velhas. Foi um grande impacto. Ana Bacalhau recorda o entusiasmo de uns e a preocupação de outros. Quando uma pessoa está ali na pré-adolescência e adolescência, os artistas de costas, se os seus pais e avós gostarem, é estranho, pelo menos na minha altura era, hoje em dia não sei. Mas era estranho. Portanto, a gente, geralmente, se os nossos pais e avós não gostavam, é mesmo isto. É mesmo isto. Está a fazer bem, está a fazer alguma coisa bem. Por isso é isso, é esse mau exemplo para as miúdas. Oh, yeah. É o exemplo. Não, não, vocês não estão a perceber. Eu percebo, ela está a dizer que nós podemos ser aquilo que quisermos, inclusivamente isto, mas não é? Não temos de ser isto. Temos essa opção, que é ótimo ter essa opção. Para os mais conservadores, Like a Virgin foi um grito de promiscuidade. Mas houve quem encontrasse nesta fase uma nova referência para a sexualidade feminina e carta branca para um novo armário, como nos conta Isilda Sanches. Eu não era uma menina bem comportada num dia e na semana seguinte não fui à cabelareira fazer cracóis, mudar a cor do cabelo e assumir que o sutiã por baixo de blusas transparentes. Isso não aconteceu comigo, mas aconteceu com muita gente, com muitas raparigas. Eu estou a falar de um meio muito pequeno, Sabugal, interior do país, distrito da Guarda, e imagino que isso tenha sido a experiência também em vários pontos do país. Ou seja, se calhar a experiência urbana das fãs da Madonna é uma, mas a experiência das fãs da Madonna em contexto rural é outra, porque aí teve que se vencer barreiras e o estigma religioso era muito maior. Eu acho que os padres, sinceramente, chegaram a convidar algumas raparigas a sair da missa por causa da forma como estavam vestidas, nomeadamente por terem transparências associadas a crucifixos, que era uma heresia. É um relato que mostra como uma sensação mainstream não é exclusiva à cidade. O sinal navegou até ao interior de Portugal e, pelos vistos, até ganhou força. E foi isso que levou as raparigas a comprar roupa e a ter as saias aos folhos, aquilo foi um disparate, havia as saias aos folhos por todos os lados. Eu devo dizer que vivia num meio onde não havia propriamente prontos a vestir, mas até nas feiras semanais com os ciganos, a partir de uma determinada altura, havia cintos de pinhos e saias com folhos. Mas acho que houve esse lado muito de emancipação e isso foi extremamente positivo. Em 1984, a MTV quis saber se era Madonna a encarregada do seu próprio visual e, à boa maneira da própria, a resposta estava na ponta da língua. Pensam que mais alguém teria sido capaz de conceber isto? Mas para qualquer reflexo de originalidade no espelho, há sempre uma moldura. Depois do single Like a Virgin, Madonna quis ser uma personagem assumida. Ou várias. As pessoas me casam, as pessoas me hugam, eu acho que eles estão bem. Se eles não me dão o crédito, eu só vou sair. As pessoas me casam, as pessoas me casam, mas elas não podem ver a luz. As pessoas me casam, as pessoas me casam, mas elas não podem ver a luz. As pessoas me casam, as pessoas me casam, mas elas não podem ver a luz. As pessoas me casam, as pessoas me casam, mas elas não podem ver a luz. As pessoas me casam, as pessoas me casam, mas elas não podem ver a luz. As pessoas me casam, as pessoas me casam, mas elas não podem ver a luz. Legenda por Sônia Ruberti 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 Obrigado.